A CIDADE NO BRASIL Quando a morte a teu lado chegar Que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte ou vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Tu procuras a paz neste mundo Em prazeres que passam em vão Mas na última hora da vida Eles não mais te satisfarão Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte ou vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Por acaso tu riste, ó amigo Quando ouviste falar de Jesus Mas somente Jesus pode dar-te Salvação pela morte na cruz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte ou vais aceitar? Vida ou morte ou vais aceitar? Hoje Cristo te quer libertar Hoje Cristo te quer libertar Hoje Cristo te quer libertar Só os crentes de corações Só os crentes de corações limpos Poderão ter o gozo nos céus Meu amigo, hoje tu tens a escolha Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte ou vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Hoje Cristo te quer libertar Hoje Cristo te quer libertar Entregar tua vida a Jesus Trilharás sim na última hora Um caminho brilhante de luz Meu amigo, hoje tu tens a escolha E a vida, a morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, liberta!